Ahn, é o barca na batida, neguinho quem diria Congelando tudo, é o gelado É o gelado na batida Ahn, 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 baratino no estúdio, skunk avontado Ela marolada, curtindo a viagem Tu aplica a xota, nós aplica a piroca A nasce empurra e bota, tem tudo a tua xota Skunk na blanca, quer pra ela marolar Sobe casamiga e alegra a troca Não tem qualidade, entenda se quiser brotar Tudo nessa vida é uma questão de troca Eu aplico chá, tu aplica a xota Troca de favor, negociação saborosa Sobe casamiga e alegra a troca Sobe casamiga, sobe casamiga Sobe casamiga e alegra a troca Skunk na blanca, quer pra ela marolar Sobe casamiga e alegra a troca Sobe casamiga, sobe casamiga Sobe casamiga e alegra a troca Frio e calculista é o gelado na batida Não adianta copiar Não adianta copiar Não adianta copiar Baratina no estúdio, Skunk à vontade Ela marolada, curtindo a viagem Tu aplica a xota, nós aplica a piroca Skunk na blanca, quer pra ela marolar Sobe casamiga e alegra a troca Não tem qualidade, entenda se quiser brotar Tudo nessa vida é uma questão de troca Eu aplico chá, tu aplica a xota Troca de favor, negociação saborosa Sobe casamiga, sobe casamiga Skunk na blanca, quer pra ela marolar Sobe casamiga e alegra a troca Sobe casamiga, sobe casamiga Sobe casamiga e alegra a troca Frio e calculista é o gelado na batida Não adianta copiar, não adianta copiar